Dois meninos de seis anos foram salvos nesta sexta-feira, um na Turquia e outro na Síria. Ambos passaram quase cinco dias sob escombros de prédios que desabaram após o terremoto que atingiu a região. O pequeno Ahmed El Musa foi resgatado de um prédio na cidade turca de Gaziantep. Também foram resgatados dois jovens, de 17 e 22 anos. O outro menino de seis anos foi resgatado na Síria, na cidade rebelde de Jandairis. Musa Medhi foi retirado dos escombros sob aplausos. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros e enfaixou a cabeça e a mão da criança. Mais de 90% dos sobreviventes de um terremoto são resgatados três dias após o desastre. Depois, a possibilidade de encontrar pessoas vivas diminui. A equipe de resgatado é um prédio na cidade de Jandiris. Obrigado.